Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando mais um vídeo pesado, hoje tá chovendo aqui na minha city E rapaziada, bora começando mais um vídeo pesado na área Já peço pra vocês na entrada do vídeo deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Compartilha o máximo que vocês puderem, pra fortalecer essa caminhada nossa aqui no canal E hoje rapaziada, tô trazendo um assunto muito importante pra vocês Inclusive pra você que tá adquirindo um polo, ou você que tá em mente em comprar um polo sedã Ou um polo hatch, né E hoje eu vou falar aqui sobre o ar condicionado do polo É, vocês sabem que calorzão chegou, né E muitos tão querendo viajar, muitos tão querendo um carro aí Super completo aí, que tem um ar condicionado E muitos se perguntam se o ar condicionado do polo é bom, né Pra suportar esse calorzão, né rapaziada Que calorzão veio com tudo Então, bora começar nesse vídeo, hoje tá chovendo Acabei de sair do posto aqui, vim encher o pneu do carro Que tava murcho, cara, amanheceu murchão Vou ter que tá trocando o pneu, né Colocando a suspensão também Porque a suspensão do carro tá ruim, rapaziada Fala pra vocês Mas a suspensão à rosca já tá lá em casa Né O escape a gente vai tá preparando também Né, vai vir muitos projetos na área Então eu peço pra vocês que fortaleça, rapaziada Então, bora saindo aí no carro vlog Hoje a gente vai falar Sobre o ar condicionado do polo, mano Muitos que querem saber Sobre se é bom, se gela bem Se ele gela rápido Se demora pra gelar Como que é Desde consumo, tals Então, bora lá, rapaziada Mano Batemos tão sonhado 18 mil inscritos Já estamos com 18 mil Cento e pouco Seguidor Né, logo logo a gente vai tá alcançando Os 19 mil inscritos Graças a Deus Tô há 8, 9 anos postando vídeo sem parar Né, aquela correria monstra Cês sabem que não é fácil, né Pra muitos que pensam que é fácil Essa correria não é Tudo é uma luta Tudo que a gente quer A gente luta A gente consegue, né Pode demorar Mas uma hora chega E a gente conseguiu bater 18 mil inscritos, rapaziada E vamos lá Ar condicionado do polo, cara Será que é bom? Será que gela rápido? Rapaziada, falo pra vocês Que eu particularmente Não uso o ar condicionado do meu polo, cara É bem difícil ligar Mas algumas, algumas vezes assim Bem raramente eu ligo, né Quem usa mais o ar condicionado dentro do meu carro é meu pai Né, quando tá calor Quando ele pega meu carro E vou falar pra vocês, rapaziada Que eu já usei o ar condicionado algumas vezes aqui no polo E ele gela muito rápido, rapaziada Vou falar pra vocês Ele não demora pra gelar Ele, bem pouquinhos segundos Ele já tá aqui dentro do carro Já tá um gelo E é bom, cara É um ar condicionado assim Que é bastante útil Eu já vi carros que tem ar condicionado Que demora demais Pra tá gelando dentro do carro O polo já não tem esse problema aí Ele já gela muito rápido E é bom sim, rapaziada Vou falar pra vocês Eu acho que Eu acho que é um dos ar condicionado top Que tem no polo também Eu falo pra vocês que o polo foi pensado com carinho pro proprietário Tanto no preço Como com o conforto por dentro também Há um tempo atrás aí Ele tava quase no preço do Gol E agora ele deu uma subida aí, rapaziada Vocês acham a polo aí por 30 mil reais aí brincando Então subiu bastante o valor Mas é um carro que ainda compensa ainda você tá pegando Porque é um carro super completo É um carro que tem tudo Não falta nada, mano Rapaziada, de verdade, mano Esse carro tem tudo que eu preciso Tudo que eu necessito ele tem Então é um carro muito top, cara Pro dia a dia Falar pra vocês Tanto no ar condicionado Pra aquele pessoal que gosta muito de usar ar condicionado no carro O polo é um dos carros aí que Tem um ar condicionado que gela muito rápido E é bom sim Vou falar logo pra vocês O ar condicionado do polo é top, rapaziada Top dos top Se você tinha curiosidade de saber Se era bom, se não era Eu falo pra vocês que é bom sim Pode Se você tem essa dúvida aí pra compra Pra saber se é bom, se não é Pode comprar, rapaziada Aqui o ar condicionado do polo sim É realmente bom Super aprovado É um ar condicionado que ele gela rápido Não demora pra gelar E vai super suprir suas necessidades, rapaziada Eu gosto particularmente do ar condicionado do polo Eu acho top Gela muito rápido Mas eu não uso, cara Eu não uso É difícil usar ar condicionado Eu não gosto É uma coisa minha Eu não gosto Vim de carro antigo, né, rapaziada Vocês sabem Quem vem de carro antigo, mano É difícil usar ar condicionado Essas coisas assim, carro Eu venho do Viajão Quadrado Onde eu abria todos os vidros do carro Deixava o ar entrar E assim acontece com o meu carro hoje em dia, mano O meu carro hoje em dia tem ar condicionado Só que eu abaixo todos os vidros do carro E ando só com o ar natural mesmo Lá de fora, tá ligado? E eu acho bom, sim Falar pra vocês Pra rapaziada que não gosta de andar com o vidro abaixado Dos carros E quer um carro que tem ar condicionado Que seja útil, né Que gela rápido Que traz aquela Como que eu posso falar? Aquele luxo do ar condicionado mesmo Então o Polo tem isso aí, rapaziada Agora desde consumo Sim, ar condicionado Ele consome um pouco mais do carro Porque ele deixa o carro mais acelerado, né, mano? Falar pra vocês Mas não é aquela coisa absurda também Mas Acaba consumindo um pouquinho, sim Todos os carros que tem ar condicionado Acaba consumindo um pouco mais de combustível Do que outros Mas Se ele estiver ligado, né, mano? Não se ele não estiver ligado Se ele estiver ligado Acaba bebendo um pouquinho mais Aumentando mais o consumo aí do seu carro Mas nada que você não consiga aí Tá Tá mantendo o carro Pelão, mas Se eu murcho, rapaziada Tive que ir lá encher Nossa Pensei que não ia chegar Tava bem no chão mesmo Pensei que não ia dar pra chegar Mas deu Consegui encher, velho Tava no chão, no chão mesmo O clima tá mó estranho aqui, mano Começa a chover Depois para Começa a sair sol Tá muito estranho Vai se fazer o quê? Rapaziada, mano Eu peço pra vocês Que fortaleça aí Nos vídeos que estão entrando aí no canal Tem muito vídeo entrando aí Eu peço pra vocês Que fortaleça também essa caminhada Porque não é fácil E sabe que não é fácil Né, mano? Tá gravando aí sempre pra vocês Eu acho que essa semana aí A gente vai tá colocando A suspensão no carro Demorou? Vai Vou trazer uns conteúdos aí Pra vocês diferenciados Vou gastar um dinheiro Investir um dinheiro Né Mas sim vai vir com a suspensão A rosca aí no carro Suspensão a rosca E o escape Eu acho que eu vou colocar também No mesmo dia Não sei se vai dar tempo De fazer tudo Mas eu acho que dá sim Então deve ser muito difícil Pra tá fazendo essa mudança de De suspensão Mas a gente vai fazer Mas é isso aí rapaziada Bora fortalecer nos vídeos que estão entrando Tá mudando um pouquinho Os conteúdos aí Vou tá trazendo a suspensão E o escape Vai tá mudando O rumo vai ficar bem mais alto Do que é O escape Vai chamar, hein? Eu vou tirar o último abafador Que tem Que é o abafador esportivo JK Vou tirar ele Vou deixar ele diretão Desde o catalisador Até atrás Né? O barulho vai ficar monstro Escape duplo De nox Já tá lá em casa Já o escapezão Só tá colocando no carro E ser feliz Nossa Vai vir baixo Escapezão Rapaziada O negócio vai chamar, hein? O negócio vai chamar Fih Você é louco Vai vir bravo Aí de pouco em pouco A gente vai fazendo os projetos Porque vocês sabem Que a gente é pobre A gente não tem aquele dinheiro Pra fazer tudo de uma vez É de pouco em pouco Tem que trocar os pneus do carro também Porque os pneus do carro Tá muito ruim Tá até murchando, rapaziada Eu falava pra vocês Tá até murchando Por causa da Por causa que tá bastante gasto Mas tá Tá complicado Comprar pneu agora, hein? Aumentou demais O pneu do meu carro Aí tá valendo 400, então É... A numeração dele é 1955515 Então tá um pouquinho caro, hein? Falar pra vocês, rapaziada Tem que fazer, mano Tem que... Tem bom de correr Mas é isso aí Fortaleça demais Então sim, rapaziada Calorzão chegando Calorzão tá aí, na verdade, né? Vale muito a pena o ar-condicionado do Paulo Super aprova Gera super rápido E é top, mano Pode comprar sem medo Morou, rapaziada? Então tamo junto É nóis Obrigado por tudo mesmo Fui! Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau.